Senhoras e senhores, Rainbow Six Siege, evento do Road to Invitational. Nossa equipe está banindo, ué? Ah tá, não tá certo. Estamos jogando evento do Invitational e eu não sei quem banir do ataque. Não, já calma, tá aqui. A posição tá meio diferente, mas ok. Eita, o pessoal tá banindo... Blitz. Ah, Skink entrou, mano. Bom, o que tá acontecendo? A Ubisoft fez um evento pra arrecadar dinheiro com venda de passes e parte desse dinheiro, 30%, vai pra premiação do Invitational que vai rolar, certo? Então o evento que agora vai rolar 4 dias dessa competição que eu vou jogar e mais 30 e poucos dias de passes... Não, nem 30, 30 dias de passes de batalha. Tem 35 níveis do passes de batalha, então é importante jogar bastante pra liberar todas as recompensas, certo? Você pode comprar adiantado, igual passes de batalha em todos os jogos. É... Olha aí, rapaz. Brabo, hein? A bola já mandou. E aí, Patife? Pronto pra perder em live aqui? Caraca, aí é brabo demais, minha nossa senhora. Bom, vamos perder então na live do menino, né? Se ele quer tanto ganhar, eu vou entregar. Mas enfim, o importante é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e perceba que estamos aí jogando... É... Não sei, nem o que eu ia falar. Ah, outra coisa. Você tá vendo que eu tô flutuando numa nuvenzinha aqui, ó? Olha que bonitinha, ó. Ó, bonitinha, né? Essa nuvenzinha aqui é do Dragon Ball Z Kakarot, a série que começou ontem no canal, tá bom? Vai ser o primeiro patch flick de 2020. Espero que vocês gostem. E deixa eu mutar os gracinhas do outro time pra gente focar no game aqui, né? Eu não conheço nada. O pessoal tá botando onde guardar. Então eu vou colocar aqui, ó. Escritório. Olha, mano. O Moze tá com a skin. Será que eles ficam todos com as skins diferenciadoras? Eu não sei, mas vai de Moze. Cadê? Quem mais tem? Eu não lembro quem mais tem. Tem uma galera que tem skin diferente aqui. É, eu vou de Moze mesmo. Então vambora. Vambora. Aí, o Moze, moleque. Você é louco. Então tá toda essa competição, né? O cenário é num estádio abandonado. Minha primeira partida. Eu não joguei ainda. Eu não sei como é que é. Então, vambora. O menino pediu um oi e eu mandei um oi, né? Vamos ver como é que vai ser essa parte. Pior que eu acho que eu tô com a arma errada, hein, mano? Não sei. Pior que eu não conheço nada. Se você ficar de olho na ação à distância, Echo é valioso como fonte de informações inimigas. Pô, mano. Que arma é essa, velho? Que configuração que... Meu Deus. Por que, Ubisoft? Por que você mudou a configuração do meu boneco, velho? Pior que eu não conheço o mapa, né? Mas é aquele que tinha vazado há um tempo atrás mesmo, né? Sei lá quem foi responsável por aquele vazamento. Mas a gente já sabia antecipadamente desse rolê aí. Poxa, eu tô puto que meu boneco tá todo desconfigurado, velho. Olha. Minhas armas, tudo desconfigurado. Pra que isso, gente? Nossa, aí é o barulho. Tá tudo um barulho estranho aqui, não tá? Caralho, como tá estranho isso aqui, velho. A pior parte é que eu não faço ideia de onde os cara vem, tá ligado? Meu Deus, que mapa estranho. Os atacantes localizaram uma bomba. Tomei a famosa. É que eu tô meio puto que meu boneco tá desconfigurado só, velho. Ó, do outro lado eu não vi. O som tá estranho, né? Tá tudo estranho, gente. Eu não tô entendendo. Bom, ele tem que avançar lá. O nosso amigo está guardando pacientemente ali Procurando a câmera Correu Faltam 5 segundos Uma bomba foi localizada Ganhamos, boa 1 a 0 Eu só dei aquele assistzinho lá Mas eu vou ficar de olho, porque oficialmente parece que Nesse modo de jogo, por mais que você não tenha Operadores, os operadores são liberados pra todo mundo E eu acho que pra liberar pra todo mundo Eles tiveram que resetar as builds, tá ligado? Que eram as builds meio padrões, assim Isso é bem ruim, inclusive, né? Dormitório infantil Não faz muito sentido o nome desse lugar Mas tudo bem Então, tipo, ó, por exemplo, tacar arma errada Eu gosto de jogar com essa arma, eu gosto de jogar de holográfica Eu gosto de jogar de Cabo angular, eu gosto de jogar de Compensador Não, de resto tá certo Beleza, e aí a super short Eu curto meter um laser Pode deixar sem mira mesmo E não deu pra colocar uma... Beleza, ai, eu não coloquei minha C4 Nossa, que raiva, né, mano? Então o bagulho tá meio desconfigurado Mas ok Segue o baile Pelo menos a gente tá com as animais que a gente gosta O laser agora entrou na escopetinha E eu consigo jogar mais na moralzinha, né? Mas enfim Vamos continuar aqui focadíssimo E, mano, o mapa é isso Esse é o evento Skin nova Arrecadação de dinheiro pro Invitational E mapa novo, tá ligado? Não tem muito... Não tem muito caô, não Não tem muita novidade Só a questão de que, né, você precisa de moedas pra liberar o passe já Premium Tem dois passes Um free e um premium E você precisa, né, liberar É isso, mano Em suma, é isso Resumo da obra É isso Tem mais algum bordão pra usar? Falar que é isso? Não, mas é isso Agora eu vou andar um aramão aqui Hum... Puta vida, hein, mano Esse é o bomb que a gente tava na... Da primeira lá, né? Vou fechar essa barricadinha daqui Pior é que eu não sei nem por onde os caras podem chegar Mas a galera já sabe até fazer ligação, né, mano? Os caras são muito ratos no jogo Puta vida O barulho tá... O som tá muito estranho Dá muita impressão que ele tá numa caixa, né? Algum drone me viu Deixa eu ver se eu acho Que bom do munição Beleza O áudio tá muito claro, né? Isso... 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 Fortalece muita trocação Tá ligado? 4 kills 5 kills 5 kills Beijo Gostei do mapa... Nossa, aquele vidro vara Aquele vidro vara, velho Minha nossa cenoura Mano, 5k no mapa novo Tá liberado, né? Posso parar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Mentira, vambora É tipo ranked, né? Então tem round pra cacete isso aqui Mano, eu tô confiando no meu time, velho Deixa eu terminar de configurar esse Mose aqui direito Botar uma C4 nele Acho que eu não vou colocar a mina na Shorty, não Eu coloco Colocar pelo menos um amuletinho Deixa eu ver Bonito Pelo menos um amuletinho na arma Aí, ó Esse é legal, talvez, se resetasse todos os bonecos, né? Configurar um por um Não, não seria não Ubisoft Esquece essa ideia Vambora Foi um bom round, foi um bom round, né? Porra Cara, agora eu só queria saber se aquele vidro vara mesmo Deixa eu... Vamos fazer o teste do vidro que vara Não sei nem onde é aquele vidro Ué, não vou fazer teste nenhum não Porque eu não sei onde é aquele vidro Então segue o baile É assim, velho É assim, velho Esse é o desafio Os vão ficar me dronando, né, mano? São muito bonitinhos Restam dez segundos Restam dez segundos Um, dois, um, dois, um, dois Cinco segundos restantes Por que tanto eco? Eco, 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 eco O áudio tão abafado Ato, ato, ato Tá, agora ferrou Porque esse bombe aqui é bem cocô, hein? Ó o seguinte, ó Eu consigo deixar um drone na minha cabeçola Aqui, ó Ó, eles vêm de fora Que da hora Eles vindo Câmera em posição Nova câmera ativada e operando Hum, eu medo dessa parede aqui Bom, mas ali tá o bombe Bê, tá tranquilo Segura essa granada Cara, cada aqui o barulho é diferente É tudo diferente, né, mano? Peguei o assist, pelo menos Mas, gente, eu queria matar alguém também Bom, três a zero Bom, três a zero Esse vidro, obviamente, é blindado Mas eu queria ver aquele vidro interno lá Aquele lá, mano Eu tenho muita impressão de que ele não era blindado Nossa, que balinha, velho Meu time tá brabo também, né? O meu time está nervosíssimo Agora a gente vai pra ataque Interessante também Espero que minha Ashe esteja configuradinha Até que ver o que vai acontecer Eu não sei onde o pessoal nasce Pô, eu quero nascer no campo mesmo Pra dar uma olhada nos gráficos do games Não, a Ashe tá configuradinha Que engraçado, né? Deve ser só aqueles que eles Sei lá, que eles mudaram a skin, ó Tipo Sledge A Ibana Ou Thermite, tá ligado? Thermite que, inclusive, nesse mapa Talvez funcione, né? Rugamento dos caras Se você quebrar uma parede fortalecida Vamos tentar um Thermitinho? Ai, mas ele tá... Para... Que raiva Me carrega Vamos fritar os caras Olha que legal o mapa, mano Olha Cadê aquele tiozinho assistindo lá? Cadê o carinha assistindo? Cadê o bobão assistindo? Cadê? Eu vi que ele tá assistindo Observando Ou não sei o que De fora Ah, mó bunda, mano Tá vendo? É nada Mano, a parte interna do mapa É bem legal, né? Invitation, será que vai ser Só nesse mapa? Vai ser engraçado, né, mano? Ó, o tempo fica passando Ali em cima também No placar Putz, é bem legal Ah, o cara falou Vou assistir a movimentação de fera Mas mentiu horrores Mentiu o que sabe o fera Eu quero nascer nesse spot aí Que é perto da marca azul Que é perto de onde tá meu drone Não é? Putz, deixei o drone de um lado E nasci do outro Como eu sou burro Ai, várias entraras Mulher aqui no bagulho Tem uns pixels? Ah, não tem Não sei Vamos juntos Vamos na moral Bom, atacar normalmente Um pouquinho mais Drone a ponta Atacante derrubou o desativador de bomba Atacante recuperou o desativador de bomba O atacante derrubou o desativador de bomba Atacante recuperou o desativador Atacante recuperou o desativador de bomba Larga de demissão a portos. Ative o fogo do atacante e foi derrubado. Ative o fogo do atacante e foi derrubado. Nossa, nem vi aonde. Nossa, na hora que eu tirei a mira o cara veio. Que merda, né? Nossa, ele já foi e já levou os dois. Esse maluco joga bem esse Johnny aí. Vamos lá, mano. Partida boa, velho. O mapa é legal, mano. Ele é tenso, ele é apertadinho, sabe? Eu pensei que ele fosse mó grandão quando eu vi aquele vídeo do leak e tal. Mas não, mano. Ele é apertadinho. Ele é maneiro. Tá, os caras nasceram desse lado aqui. Parece que é um pouco mais interessante nascer desse lado. O Termite não sei se ele funciona ou não. Fico na dúvida. Mas a Ashe com certeza... Nossa, uma Zofia e uma Ashe com certeza funcionariam. A Zofia não tá. Ah, não. Ela mudou de lugar. Ai, Ubisoft. Por que vocês fizeram isso? Cara, eu vou usar carga de demoração na Ashe. Vocês vão falar... Nossa, por que você tá fazendo isso, Patif? Porque eu quero tentar melhorar a minha circulação. Eu achei que o Termite pudesse funcionar. Mas eu não trombei uma parede ali. E você fica meio cercado, né? Você fica meio cercado de inimigo, tá ligado? Vocês precisam localizar e desativar as bombas. Hmm... Bomba localizada pelos atacantes. Beleza. Tipo, ele é muito louco. Ele lembra um pouco a base Red Forge. Não lembra? Antiga. Não sei. Parece que é legal o mapa. Eu não... Dez segundos pra inserção. Cinco segundos restantes. Os atacantes estão a caminho pra desativar uma bomba. Beleza. Pegamos o maluco aqui. Hmm... Sem o Defuser, fudão. Não tem jogo porque eu não sei onde é que é o bombe. Pior, é de onde ele tomou esse tiro, né? Um machaca, ele é idiota. Frudone ativado. Vem carregando! Ativando o Redutor de Presença. Atacante recuperação. Ah! Ele já virou, velho. Putz, mano. Se eu tivesse caído e ficado mirado, eu tinha matado ele, mano. Nossa, atacar é muito mais difícil, né, velho? Putz, tô com raiva de mim, mano. Vai, amigo! Nossa. Desaparecendo. Desaparecendo. Carregando o céu. Trocando de carregador. Trocando de carregador. Caralho! Esse Domingos jogou muito agora, velho. Que jogada linda de nó que esse maluco fez, mano. Deixou o Default sem vida. Essa parede não vara. Ele não tem mais granada. Nossa! Que jogada, moleque! Que boa! Jogaram muito! Timaço! Bom, é isso. Belíssima vitória. Patifinho em destaque no Movimap Primeira Partida 5K. Tá safe. Gostou? Deixa o seu like. Um beijo. Vocês são maravilhosos. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. Ah, liberou as coisinhas, ó. Muito bom. Muito bom. É nóis, manos. Tchau.